Diz um velho ditado que quem planta vento colhe tempestade, mas parece que a senadora Cátia Abreu, suposta candidata ao governo do Estado, perdeu a noção de vez e já quer começar plantando tempestade. Os últimos acontecimentos envolvendo a senadora dão sinais de uma caída vestiginosa na carreira política de Cátia Abreu, depois de ser acusada de corrupção na Lava Jato, de perder cargos e aliados importantes no cenário nacional, de se aliar a ex-perfeitos acusados de corrupção e de improbidade administrativa e de várias visitas frustrantes a algumas regiões do Estado, como no Bico do Papagaio, e de estar a um passo de ser expulsa do partido, o PMDB, agora a senadora mostrou completo desequilíbrio emocional ao atacar deputados da bancada federal do Tocantins e também ao ofender a honra e a dignidade de um dos jornalistas mais respeitados do Estado, o jornalista Cleber Toledo. As postagens desastrosas nas redes sociais da senadora Cátia Abreu lhe renderam notas de repúdio do Sindicato dos Jornalistas, de Cleber Toledo e de outros veículos da imprensa, como do pioneiro e conceituado jornal O Paralelo 13. Aonde Cátia Abreu quer chegar? Ao atacar as pessoas, senadora, a senhora parece que quer fazer política com as armas do ódio, da perversidade e das acusações levianas. Em vez de agredir e atacar verbalmente a honra das pessoas, a senhora deveria utilizar a grandeza de espírito, mas o que infelizmente é pouco comum nas pessoas desequilibradas emocionalmente. Para quem almeja disputar um cargo da importância do governo do Estado, deveria ter mais cuidado com as palavras e atitudes, agir com mais respeito e menos acusações, deveria mostrar mais verdades e menos mentiras, mais amor e menos ódio. Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa que representa toda uma sociedade. E mais, a senhora tenta justificar as postagens desrespeitosas em suas redes sociais, culpando seus assessores. Só faltou culpar Adão e Eva. Senadora, colocar a culpa dos próprios erros nas pessoas que estão ao seu redor é um forte sinal de insensatez. Culpar os outros é renunciar à capacidade de mudar. Como dizia Raul Seixas, é sempre mais fácil empurrar a culpa para os outros. Tão importante quanto falar. É saber ouvir. E respeitar as pessoas.